Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na TLC Biotech e a calvocracia pedroniana está a todo vapor, espero eu. Tem aí um intruso aí né, tem um cara aí que ele tá podendo ficar por aqui né, por enquanto, mas logo mais o dele tá guardado, ele tá guardado, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, a Jana ela tá aqui no terceiro trimestre né, eu criei uma área interna tá, eu criei uma área aqui ó, expandir área chamada dentro né, opa, faltou aqui ó, aqui, é uma área que eu tô criando para a parte interior, é para deixar quando precisa que os colonos fiquem dentro de casa né, dependendo da situação, a gente manda os colonos para dentro de casa, então eu só coloco todos nessa área de dentro aqui tá, então por enquanto só a Jana ela tá nessa área de dentro tá, então só a Jana aqui tá dentro, o restante tudo tá sem restrições menos pelo menos por enquanto. O Lucas tá fazendo comida ali sem parar, vamos, vamos ver aqui o que que tá faltando. Bom, o Gabriel ele já tá ali na construção já, as coisas estão sendo trazidas para cá, mas como eu falei ainda preciso organizar isso aqui né, no caso os coros aqui não tem problema ficar aqui nem nem o o a Psicóide né, na folha de fumo desculpa, mas não tem problema nenhum ficar aqui por enquanto porque eles estão usando nessa área aqui então tá de boa. O Gabriel já tá fazendo o muro interno, só que eu acho que eu vou mudar esse esquema aqui ó, vou passar essa porta para cá ó, assim, e essa porta eu vou passar para cá ó, vou desconstruir essa porta aqui, fazer dessa forma, vamos acelerar, boa, tem bastante comida beleza, cadê o Marat, tá dormindo beleza, ok, aí a Jana voltou para pesquisa já, então como ela tá só na área interna agora, então ela tá na pesquisa aqui dentro, agora tá meio feio aqui né, eu vou meter aqui dentro aqui mais um, uma área de cultivo aqui, pegar essa área aqui mais ou menos ó, dessa forma e vamos plantar aqui, a forma da emerocalia é que ela dura só 4.5 dias né, o dente de leão dura 20, ele dá 3 de beleza e dura 20, como eu coloquei uma área mais, e ele planta muito mais rápido né, o dente de leão é plantado muito mais rápido, beleza, Samucão metendo o braço ali na plantação, perfeito, o Lucas fazendo ali as receitas, beleza, a comida tá né, tá encaminhada a comida, tá de boa, o humor deles tá tudo ok né, o Gabriel continua a construção dos muros aí, pelo visto agora a coisa tá encaminhada no esquema que eu tava esperando, vou fazer uma pequena armadilha aqui de entrada, tipo assim ó, vamos aproveitar, isso aqui nem precisa, a diagonal não precisa ser colocada não, e aqui a gente já tem um pequeno comitê de recepção aqui, algumas estacas de madeira, vamos colocar assim ó, eu poderia fazer com mais um de distância que aí os meus colonos conseguem passar né, mas eu coloco menos estacas também, poderia fazer dessa forma aqui ó, uma estaca e aí outra estaca aqui, é isso mesmo, é que eu coloco uma parede assim, e aí dois de distância, uma parede assim, e aí aqui vai outra estaca e outra estaca, e eu posso colocar mais uma aqui na entradinha também para ter um belo comitê de recepção aqui, isso aqui é só para né, para o comecinho aqui, para não ter muito problema, eu ia meter uma barricada né, nas diagonais assim, que aí eles não vão tentar passar por aqui, eles sempre vão tentar passar pelo menor né, pelo caminho mais rápido né, eles enxergam a barricada como um problema né, então eles não tentam passar por cima da barricada, vamos lá, vamos botar essa defesa para funcionar nesse episódio aqui, eu vou até colocar o Gabriel na prioridade aqui, vamos priorizar essas construções, e eu vou colocar o Pedro para ajudar, é o Pedro? Hmm, seria a Jano correto né, ah não, o Marat, pô, é o Marat, estou viajando, pronto, é o Marat vai ajudar ele agora, Marat, vem cá, prioriza aqui e aqui, Maratão tem 10 de construção, será que tem madeira o suficiente? quantas gramas tem aqui já de novo, já temos 9 gramas hein, na árvore, beleza, ó, o Lucas veio até ajudar a construir, acho que tem comida o suficiente, olha lá o Lucas ó, meteu, meteu bronca, boa essa muca, planta aí arroz para nós, depois ele vai vir cortar aqui, não tem problema, é, eu não esqueci tá, que a minha tribo ela é canibal tá, eu não esqueci disso não, pode ficar tranquilo, já plantou aqui alguns, deixa eu ver, vai botar o Alt aqui não, não plantou nada ainda, eu já planto, isso aqui planta muito rápido tá, o dente de leão planta muito rápido, vou dar uma embelezada aqui dentro, aí Marat, pô, pô, qualquer coisa eu nem te julgo hein, mas ele é bem ruimzinho, ele é muito lento, o que ele tá indo fazer não, constrói aqui ó, deixa ele carregar o arroz vai, quer carregar, quer ajudar, o que ele vai fazer depois disso? Comer, é, 37%, eu vou forçar ele aqui nessas construções aqui tá, como já tá entregue o material, forçar aqui a construção, pronto, aí ele vai pegar tudo que precisa ali, aí a gente já tem uma entradinha aqui, garantida, mais ou menos né, porque a porta tá fechada ali agora, aí a barricadinha, ou então faz aqui ó, dessa forma, e aqui a gente já garante pelo menos, um pouco menos, ele tá com calor, é porque ele não tá vestindo as roupas né, por que será que ele não tá vestindo, ele faz parte das políticas, não faz? Qualquer roupa, roupas de funto não, ele deveria estar vestindo, será que ele tá evitando vestir, porque tem ó, tem aí ó, já veste aí um chapéu ó, é que se eu forçar depois ele não tira sozinho tá, esse é o maior, ó lá, o Samuka veio vestir já a gabardina, depois que você construir aí eu ponho você pra vestir o chapéu, vai que você tá reclamando de calor aí, e já veste a gabardina também. Hum, o Gabriel falhou, pô, ele tá com 9.6 de construção, ele falhou, aí a Jana terminou o fio do diabo, tela de pesquisa, acho que chegou a hora de ir para... Ai mano, é que depois de qualquer maneira eu vou precisar da minha telurgia, mas primeiro eu vou pra eletricidade, pra evitar que a Jana tá em casa, será que nesse episódio aqui ela dá a luz? Eu sei que ela dá a luz nesse episódio hein, é aqui essa porta deveria ficar aberta, não faz nem sentido essa porta aqui tá fechada, não sei nem por que eu deixei ela fechada, não sei nem por que tem porta aqui pra falar a verdade. Ó o Pedrão pegou domador hein, quanto é que o Pedro tem de animal? 4? Não adianta nada. Bom, pelo menos eu tô conseguindo manter o humor da Jana né, por incrível que pareça, vamos ver aqui qual que é a situação dela aqui, tá, ela só não tem a modificação corporal né, que ela tanto almeja, mas um dia ela vai ter. Ok, ela não tá com nenhum problema aqui de gravidez, a não ser o 50% menos né, de velocidade né, porque é claro ela tá com barrigão, né, aí complica. Será que o Lucas vai assumir esse filho aí? Essa pesquisa vai ser demorada viu Jana, vai na fé. Eu também tô evitando que ela vá lá né, meditar na árvore tá, ela tá meditando do lado de cá, quanto falta pro Pedro acusar de novo o Marat, ainda falta 2.1 dias. Caramba o Gabriel falhou de novo, tá acontecendo com você Gabriel? Era pra você ser um pouquinho melhor nisso aí, não era não? Ó aqui não teve jeito tá, que eu tinha que fazer de madeira mesmo, porque o terreno aqui não permite. Pra quem tem dúvidas tá e não sabe, a mesa aqui do canteiro tá, ela não é fabricação tá, ela já foi um dia no jogo fabricação, mas foi removido. Ela é trabalho global tá, ela conta como trabalho global. Tá dando 78, tá muito quente aqui. Nossa, tá 41 graus aqui dentro. Deixa eu fazer um... Nossa, tá 40... O que aconteceu? Nossa, a temperatura externa também tá daquele jeito né. Liberar aqui de novo pra colocar, colocar aqui um refrigeradorzinho aqui dentro aqui que tá quente pra bexiga. Temperatura externa, 40 graus. Ainda bem que eu fiz os chapéuzinhos aí e as gabardinas né, porque... Vamos ver como é que tá o limite de temperatura deles no momento. A Jana tá com 37, o Pedrão tá com 43, o Gabriel 44, o Marat 43, 37 do Lucas e o Samuca 45. É porque eles tão de gabardina né, os dois, o Lucas, o Barat e o Samuca. Mas já já eles vão fazer mais, tem bastante material aí pra ser utilizado, não tem problema não. Ah, eles deram uma puçada no Dente de Leão hein. Dente de Leão não tá dando mais 3 não, ele tá dando 2 de beleza agora. Aí não adianta mais... Ah, tá dando 1, quer dizer, desculpa, 2. Tá dando 1 de beleza agora. Hum, isso aqui vai ter mudado faz tempo viu. Então troca pra Emerald Kali né. Já quer pra fazer, faz direito. Pai bonito, já quer pra fazer, faz bonito. Galera, chegou o momento. A Jana entrou em trabalho de parto. O Samuca tá indo lá pegar ela. Os dois meio que saíram na mão aqui. Quer ver? O Samuca deu um coro na Jana, não sei porquê. Você que largou ela no chão. Mas ela acabou de entrar em trabalho de parto. Como é que funciona isso aqui? Tá no primeiro estado, nossa, dor mais 85%. Movimento cessado. O nosso médico é o Samuca. Acabou toda a minha medicina? Parece que sim. Acho que eu tenho que levar pra lá o pai né. Aqui tem algumas informações. Quando ela fica lá em trabalho de parto. Depende do fator incluindo a idade da mãe. A habilidade do médico. E com suja e bem equipado. E com limpo e bem equipado o ambiente está né. Todos os fatores determinam a saúde da mãe e do bebê. Objeto de foco. Uma cama não ocupada. Funções participantes. A mãe e o médico. Ué, e por que o Samuca não tá lá? Priorizar. Vai, entra lá. Prioriza lá. Pelo menos limpar lá dentro. Vai Samuca. Samuca tá de bobeira hein. Ô Lucas, você é o pai viu. Fica aí disfarçando não. É, ele foi lá. Eu não tô entendendo. Por que ele não assume a função? Será que eu tenho que colocar nela aqui? Na aba de saúde? Eita. Tem um aborto aqui ó. O que mais que tem? Antibazia. Eutanásia por corte. Anestesiar. Não, pior que não tem não. Que doideira. Clicando com o botão direito. Descansar até ser curado. E desvestir a Jana. Ué mano, que doideira é essa? Será que eu tenho que levar ele pra mesma sala? Lucas. Vai falar também que você é o pai. É, a barrinha ali tá subindo ó. Tentar carregar. Tentar prender. 100% de chance. Vamos ver se eu coloquei a porta aqui. O Lucas até dormiu. Ô Lucas. A Jana tá em trabalho de parto bicho. Não dá uma dessa não. Ah, aqui ó. Aqui, tem que fazer um evento. Samuca, beleza. Jana já tá deitado. Os espectadores. Vai mudar alguma coisa? O Marathi participar? Aparentemente não. Vamos ver se eu tirar o Lucas. Ah, é que eu tô colocando como médico aqui, né? Não, peraí. Samuca. Aí. 7. Medicina. Qualidade mais 8.8. É, o ambiente interno. Beleza. A sala tá limpa. Ela tá um pouco suja, mas isso a gente pode resolver. Qualidade esperada, 71%. Ah, não é o pai que tem que tá lá dentro. É o amado. No caso aqui, é o Pedro. Porque ela é casada com o Pedro, né? E a idade da Jana, mais 50%. Porque ela tem 20 anos de idade. Entendi. Cama de madeira, horrível. 89% de ser saudável. Tá, vamos começar. Tem que iniciar um evento. Iniciou. O que aconteceu? Ai. Tava bloqueado. Não, Jana. Sai daí, Lu. Ô, Samuca. Você tá maluco, mano? Peraí. Calma aí. A porta tava bloqueada. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Aê. Samuca. O Marate pode assistir também. Vai mudar alguma coisa o Marate assistir? Não muda nada. Ó, o Marate não muda nada. O Lucas não muda nada. O Gabriel não muda nada. E o Pedro? Aí muda bastante coisa. Então, só deixa o Pedro. E o Samuca e a Jana. É isso, gente. Não precisa dos outros, não. Deixa os outros continuar o trabalho. Começar. Ah, agora sim. Agora sim. Agora aproveita que você está passando por aí e limpa essa sala aqui, por favor. Onde tá a sujeira? Aqui, ó. Vai dar tempo de limpar? É, precisa de uma sala esterilizada, hein? Logo mais. Eu tinha trancado a porta e eles não estavam conseguindo ter acesso. Quase lá, Jana. Seja firme. Olha lá, nasceu, nasceu. Ih, 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 ih. Ah, criança nasceu saudável. Jana teve um bebê saudável. A qualidade total foi de 71%, determinado pelos fatores. A idade da Jana. O Samuca, né? A habilidade dele médica. É... O Pedro tava lá, dá mais 5% só. Né? É... Interna, né? Numa sala fechada, mais 5%. 2 de 5. A cama. Acho que era a cama, né? O efeito da cama. 2 de 5. 89% era a chance. O bebê teve um nome temporário chamado Baby Koda. Você pode mudar isso até um dia após o nascimento. Vamos renomear o bebê agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Nosso sexto integrante do clã. Bom, galera. Como... É uma menina que nasceu, né? E dos membros ouro só tem a Jana no momento. Tá? Eu vou pular pro membro mais antigo, prata. Que no caso é a Ana Paula Mendes. Então a Ana... O último nome, Paula, né? Ana Paula Mendes. E aí o nome dela vai ser a Aninha. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado. Você é filha da Jana e do Lucas. Né? E a gente vai ter que cuidar de você com muito carinho e muito amor. Seja lá o que isso quer dizer no real world. Né? Vamos aceitar. Então, agora eu preciso... Ok. Tá, beleza. Nasceu. Quais são as necessidades dela como bebê? É o primeiro contato que eu tô tendo com os bebês, tá? No jogo. Não faço ideia. Aqui a Ana. O que ela tem de interessante aqui? Ok. Movimento zero, claro, né? Ela já nasce com todos os nossos traços gênicos. Ok. A situação dela... Ela tem alimentação, humor, descanso e play. Né? Que é a diversão. É... Os pais estão felizes? Mais doze. Expectativas muito baixas e tá num ambiente quente. Tá. Ok. O perfil dela. Né? Ela não tem nada ainda. Ela está desenvolvendo. E pra gente ajudar ela a desenvolver... O... A mãe é a Jana. O pai é o Lucas. Avó, Gaibo. E o tio é o Gabriel. O Gabriel é tio. Gabriel é tio porque o pai é o Lucas, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Ai, meu Deus. Cadê o Pedro aqui? Padrasto. Boa, Pedro. Pai é quem cria. É isso aí. Bom, tá bom. Vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso determinar um local aqui pra essa criança crescer saudável, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos mudar essa sala aqui. Essa sala do trono. Do trono. Essa sala do... 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 Do templo, pô. Sala do templo. Sala do trono. Vamos reinstalar essas coisas aqui. Vou tirar esse cara daqui. Pode pôr ele aqui. Isso. Tá, vamos lá. Vamos ter que ir na mãe aqui agora. Lucas. O Lucas estava setado pra... Faz essa movimentação aqui, Lucas. Faz favor. Prioriza, prioriza. E prioriza. Por enquanto eu vou ter que... Não vai chover não, pô? Faltando de... Não, é pra priorizar, pô. Por que você tá indo lá do outro lado da tela? É... Vamos construir aqui o quê? Pedro, aproveita que você tá passando aí. Tá reservado já. Vamos fechar uma sala aqui, ó. Que vai dar acesso ao templo também. Dessa forma. Na verdade é até aqui, né? Isso aqui vai sair. Vou usar essa área aqui então, ó. Construir. Vai, Gabriel. Você é o tiozão. Faz seu serviço aí, mano. Você tá enrolando demais. Não, eu copiei isso aqui, pô. Era pra reinstalar. Aí. Cadê o Pedro? Na fila do pão. Ah, ele tá fazendo os bloquinhos. A Aninha já tá ali. Ela já faz parte já, ó. Show de bola. Ela tá sendo amamentada. O que ela tá fazendo? Sendo amamentada, ela, ó. A Jana vai ficar uns dias assim, tá? Acho que é um dia, na verdade. Ela fica incapacitada de andar. Pedro, movimenta isso aqui. Aí, boa. Gabriel. Onde você vai, Gabriel? Termina seu serviço. Aqui não vou deixar aberto. Vai ter uma passagem por aqui. Dessa forma. Você prioriza tudo isso aqui, Gabriel. Quero tudo isso aqui e pronto. O Marathe podia ajudar, né? Beleza. A Janinha teve um parto bom, hein? 89% foi top, pô. Fogo. Não, essas áreas aqui eu não quero que seja minha, não. Tem que remover a área de casa, tá indesejada. Olha lá, ó. Porque senão eles ficam indo apagar o fogo. Já era pra ter chovido, tá? Já era pra estar chovendo, já. Tá, aqui vai ser a nossa sala. Então, o que eu preciso construir aqui dentro? Vamos lá. Na área de mobília aqui, nós temos, eu acho que em primeiro lugar, mais importante, o berço. Vamos colocar ele, tipo, aqui assim. Aí, por o berço, eu preciso de uma mesinha. Ela tem dois assentos, acho que eu vou pôr ela aqui, ó. Aqui não dá porque precisa de dois bancos, né? Precisa de quem ensina e de quem aprende. Vou colocar assim, ó. E pra cada mesa dessa daqui, de escola, pode ter três quadros negros, se eu não me engano. Cadê o quadro negro? Agora aqui, ó, pode ter três quadros negros que ele fica linkado aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Um, dois. Acho que pega essa distância aqui. Se não pegar, depois a gente movimenta. Três. Botar um vasinho pra cá também, certo? Tô esperando aquela chuva, hein? Tô esperando aquela chuva. Dá uma aceleradinha aqui. Esse bebê tá reclamando do quê? Ele não tem berço, né? Ah, lembrei que eu tenho que fazer aqui. Pera aí. Constrói aqui o berço rapidão. Eu preciso fazer uma coisa aqui, ó. Na Jana. Acho que nem deveria ser a Jana, né? Porque a Jana... Mas vamos por a Jana. Ela que é a mãe. Tá vendo aqui, ó? Tem essa nova aqui, ó. Que é o cuidado com crianças, ó. O Gabriel, que é o tio, não faz. Né? O Marat também não faz. História solitário. É a criança vingativa. Isso aqui é... Eles não fazem... Eles não cuidam de crianças por causa do passado deles. Criou o Lucas, que é o nosso cozinheiro. E tem o Pedro, que é o padrasto. É, Pedro. Sobrou pra você. É o social, tá? É o social que faz o... Essa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso aqui. Certo? E aí, o que mais que eu preciso aqui, né? Eu preciso de coisas, né? Pra quem... Na verdade, aqui, ó. O de brinquedo aqui, ó. A caixa de brinquedo. Vou pôr aqui atrás. Em vez desse vaso aqui, talvez outra caixa de brinquedo. Ou dá pra pôr aquele cavalo. Dá pra pôr um cavalo. É a decoração. Aí vamos setar aqui o berço pra Ana, certo? E o Pedro colocar a Aninha em um local seguro. Vamos ver. O que que ele... Ele largou ela no chão. Por que que ele não tá levando pro berço? Priorizar brincar com a Aninha. Choveu? Não choveu ainda. Pera aí, galera. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Galera, ele não leva pro berço. Tô sem entender agora. Largou ela no chão, ó. Lucas, você consegue fazer isso, Lucas? Você que é o pai? Ih, galera. Acho que tem alguma coisa errada, hein? Isso aqui tá valendo como o quê? Quarto da Aninha, ó. Quartão, hein? Agora eu não entendi. Jana. Coloca sua filha num lugar seguro. Puts, mano. E agora? Eu não posso movimentar ela. Não tenho... Eles não tão levando ela pro berço. Será que é porque lá dentro não tá iluminado? Construir aqui uma iluminação. Ou é porque aqui tá mais fresco. Aqui tá 22 graus e lá dentro tá 30. Pode ser isso. Ah, mas se fosse assim eles tinham deixado ela no hospital. Não, não tinha deixado não porque o hospital tá 25. É a temperatura. Aparentemente é a temperatura. Deixa eu construir aqui um desse aqui. E vamos lá. Vamos lá. Marat. Constrói isso aqui. Jana. Sei que você tá cansado e tal, mas... Tá, ela pegou a menina. E tá levando pra onde agora? Ah, ela vai amamentar. Olha lá. O bridge feeding. Vai amamentar. Termina aqui, mano. Esse bagulho aqui. Porque tá 28 graus aqui dentro aqui. E essa criança tá... Tá com calor. Vamos ver se ela vai colocar no berço agora. Não. Passou direto. Largou no chão. Ah, não. Aqui tá 26 graus. Não é temperatura. Não é temperatura. Sacanagem. Constrói a tocha. Constrói isso aqui. Bom, a temperatura ficou 21 graus. Vamos ver se a Jana consegue carregar ela agora. Vamos ver. Ela tá indo pegar? Pegou? Ah, ufa. Galera, acho que é a temperatura, viu? Muito cuidado aí. Muito cuidado. Olha lá. Os quadros negros estão conectados aqui, ó. Tá vendo? Nessa mesa aqui. Deixa eu fazer duas cadeiras, né? Duas cadeiras. Porque na hora que ela começar a prender... Pô, a tocha do lado do berço, galera. Vocês têm certeza disso? E vamos colocar a Jana também aqui na... Shield Care, né? Foi amamentar de novo. Ok. Temperatura aqui tá 26 e aqui dentro tá 17. Faltou ainda duas coisinhas pra ser construída aqui. Esse tio aí tá com nada. O Pedro é o padraço. Essa foi boa, viu? Essa daí vai ficar pra história. Ah, Jana mesmo construiu aqui o brinquedo aqui da criança. Eu não sei como é que essa decoração funciona. Talvez ela não pegue essa distância aqui. Talvez não afete a criança. Vamos tentar reinstalar mais perto do berço. Tipo aqui, ó. E aqui vamos mudar de lugar. Saúde, ok. Situação... Tá quente ainda. Ela tá achando que tá quente. Falta pouquinho pra fechar o perímetro, hein? Aqui, ó. Só falta isso aqui, ó. Pra fechar o perímetro. E a única entrada ser por aqui, ó. Deixa eu mandar aqui o Gabriel... Não, o Gabriel não. O Marat, né? O Marat pode fazer isso. Prioriza aqui, ó. Será que... Bom, são quatro tijolos que faltam... Ah, não. Falta mais aqui, ó. Mas o Pedro tá fazendo. Eu mandei construir aqui. Vocês viram, né? Olha, ele entregou já no lugar errado aqui, ó. Esse vacilão. Comerciantes de guerra na ação de Juru. Vamos ver se a gente consegue... Transformar aí algum desses itens que estão no chão, espalhado no mapa, em dinheiro, né? O Gabriel já descansou o suficiente? Já. Tentar fechar o perímetro aqui antes de acabar esse episódio, né? Que aí, no próximo episódio, a gente continua com a parte da... De determinar essa área aí de... Né? O círculo da morte aqui, ó. Os comerciantes chegaram. A Aninha tá com alguma coisa. O que que ela tá? Situação... Ela tá chorando só, eu acho. É, ela tá chorando, mas a Jana tá... É, ela tá com um negocinho ali, ó. Parou. É rápido. Beleza, boa. Pedrão. É... Vai lá, vamos ver o que que nós tem aqui de bom aqui. Pera aí. Antes disso, deixa eu ver se tem alguma coisa largada no chão por aí. Acho que não, né? Acho que eu peguei tudo e trouxe pra cá já. Tá, vai lá. Troca ideia com os caras. Vamos ver o que a gente consegue transformar aqui em... Em dinheiro. Ó, esse arco... Não, o arco eu não posso vender porque tá faltando o arco, na verdade, né? A espingarda é a da Jana. Dois chapéus. Uma gabardina. Um kid romper. Acho que aqui a gente não vai conseguir fazer muita coisa não, viu? É, deixa quieto. E o Lucas tá teimando em construir essa parte aqui, ó. Mas não é pra construir essa parte. Ó, priorizar aqui, ó. Essa saída aqui. Eu só não queria que acontecesse uma invasão agora, nesse momento. Só queria que esperasse só mais um pouquinho. Na verdade, aqui eu tenho que fechar também, né? Aqui tem que ser assim, ó. A ideia é essa aqui. Mas eu precisaria de uma porta aqui também, ó. Assim. Né? E essa porta aqui, ela fica aberta. Aí, boa. Boa, o Lucas tá ajudando. Aleluia. Eu sei que só servia pra fazer filho no mundo. Vai, Lucas. Já que você veio ajudar, agora finaliza. Finaliza essa fatura aí. Eita, tem um espaço vazio aqui, ó. Vacilo. Que vacilo. Pronto, o Marat finaliza aqui. O Gabriel vai terminar o quarto da Aninha. Termina. Ai, Gabriel. Depois limpa o quarto da sua... A Jana veio até amamentar a cadeirinha lá dentro. Show de bola. Podia colocar uma poltrona pra Jana de couro, né? Pô, aquela poltrona da hora pra amamentar. Beleza, galera. Pronto. Estamos com o perímetro devidamente fechado. Né? Os invasores vão ter que entrar por aqui e dar a volta inteira pra sair aqui, ó. Tá? Mas tá bom. O mais importante é que a Aninha nasceu. Tá saudável. Tá feliz. A Jana tá feliz. Acabou a comida, eu acho. Então já tem que ir atrás de comida. Tá quase pronto o arroz, hein? Oi, 80% crescido já aqui do meio. Mas beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Muito bom, hein? Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí